Alil é um ator perfeito. O papel que ele interpreta transmite sentimentos reais que convivo com ele. Muitas vezes o olhar fala em seu lugar. Junto com Silla ele conseguiu fazer uma série amada em muitos países. Gostaria que o roteirista pensasse em um final feliz para nós dois, para nossa satisfação. Boa sorte e muita felicidade. Um ator muito bom com um talento extraordinário que acompanho com a maior alegria, e eles formam um casal tão lindo e tão amado com a linda e talentosa Silla Turcoglu. Esses dois atores Silla e Alil merecem todo o nosso respeito e admiração. Bom dia, Sr. Alil. Como teriu? O personagem no filme Amanete é diferente, do indivíduo para o indivíduo. É, difícil, mas o certo através do trabalho e do talento, da beleza física, você conseguiu transpor perfeitamente, à luz do caráter de amanhã. Na vida real existem esses dramas na classe social, ricos, que também alcançam gossip. Como está a sua vida pessoal? Como homem com os dons divino dados pelo bom Deus, você também pode transpor na vida real, a família étrica que você fundou em breve com a linda atriz Força. Coloque seu saldo, mente, amor. Você é perfeito do meu ponto de vista. Cada um tem suas experiências, emoções, medos, preocupações. O presente não deve perder você com fé em Deus. Seus atos não prejudicam outra pessoa. Peço desculpas se escrever há algum ofensivo. Modéstia, equilíbrio faz milagres. Saúde-vos com respeito, bênçãos, luz, amor, proteção divina. Bravo Aliel você é um exemplo de um homem muito talentoso e bem educado, com uma coluna perfeita, um homem sincero que sabe o que quer da vida, ser feliz e muito bem sucedido continuamente para alcançar os picos mais altos de amo filho, amo filho.